Música Estamos aqui no parque A Climação É, no parque da climação em São Paulo E estamos achando tudo lindo Tudo lindo, maravilhoso Olha o lago As flores Gente, olha que beleza Oi, Arthur Dá um oi pro canal de Estela Como é o nome do seu canal? Arthur Menguiles É, muito bem Eu vou achar um pouco Se mexendo, me aproxima Tem mais parte do parque Ai, é um bookstop, mãe Ai, é um bookstop Bookstop? O que é isso? A criança vai ser, mas eu não gosto É, porque tem um Como é que funciona? Como é isso, gente? Aí sai lá, ganha pra o cachorro beber Interessante, gostei É, se alguém tiver com muita sede Vem cá, mostra o que você ganhou de Marta, vá Olha, gente Agradeça Obrigada, Marta Segundo Marta, uma mulher Elegante, não sai sem bolso Então a Estela agora tá virando a mulher elegante Ai, que lindo Olha o lago Tia Tia, sabe o que eu falei pra minha mãe um dia? O que você falou pra sua mãe? É, quando É bom Quando a gente tava lá com a menina E aí eu com a parede E falei assim Mãe, é bom É bom que o Que os japoneses falam de outra língua Porque quando eles não estão do nosso lado Conversando com outra pessoa A gente não se mexe Oi, oi Ninguém entende nada É por isso que eles falam japonês Você vai ver amanhã vai me pegar Porque você não vai entender Nada Mais nada Nada Tá gostando do passeio? Agora vai, Arthur Vai os dois aí Cadê a força? Cadê a força do braço Kung Fu? E aí, esquentou o sangue? Nesse frio? Ou continua frio? Quem estava aqui atrás de mim Que eu pisei no pé 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 Obrigado.